Sinto muito bem Em pouco tempo estaremos lá Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Me sinto muito bem Como eu queria estar Tudo certo, tudo no lugar O comboio se reúne Tô de fila pra rodar Em pouco tempo estaremos lá Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto vou tentar aproveitar Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto o meu tempo for escasso Enquanto o meu tempo for escasso Vou tentar aproveitar 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 E aí 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 Obrigado.